Amanhã é dia do cliente, uma data criada para aquecer as vendas no comércio. Em Ribeirão Preto tem muita loja prometendo preço baixo e já comemorando alta nas vendas. A Aline é gerente de uma loja de roupas que registrou 10% de aumento nas vendas. Tem sido um bom ano, segundo ela. A gente não pode reclamar, a gente está vindo num crescimento constante aí e eu acredito que daqui pra frente a gente vai continuar crescendo. A loja está com promoções para celebrar o mês do consumidor e o dia do cliente, na sexta-feira. E os bons números não são apenas na loja da Aline. O comércio de Ribeirão Preto registrou alta de 2,6% nas vendas em agosto. A sétima alta seguida afirma o coordenador do Centro de Pesquisas do 5VARP, Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto. Principalmente por um otimismo do consumidor, por um bom trabalho do varejo, que consegue manter esse nível de consumo, eu diria, não só adequado, como muito positivo. Então eu acredito que esse cenário é que traz esses bons resultados. O aumento só não foi maior porque a alta dos combustíveis, do índice de preços ao consumidor e do endividamento, travaram as projeções. Mas a expectativa para o restante do ano continua de alta, por causa de datas comerciais importantes. A expectativa é que o Dia das Crianças, Black Friday e Natal, tragam um volume de venda significativo. Possivelmente serão os três melhores meses do ano. Então isso faz com que a gente tenda a encerrar o ano com 11 altas consecutivas. Outro termômetro positivo é o comércio online, segundo este consultor em vendas e tecnologias digitais. Para esse ano, a Associação Brasileira da Indústria de Comércio Digital, do e-commerce, eles estão prevendo um crescimento de até 23% para o negócio e-commerce. Então você vê que não só os negócios tradicionais estão com crescimento esse ano, mas também os negócios digitais estão escalando. Pelo visto, a Aline, da loja de roupas, deve ter um fim de ano animado, seja nas vendas físicas ou pela internet. Um fim do ano perfeitamente, bem gordinho, de milhões!